Olá, boa tarde, Bate, boa tarde a todos. Veja no Jornal da Record. Adolescentes eram mantidos em cárcere privado no Rio com a promessa de virarem jogadores de futebol. 75% dos moradores de Manaus têm anticorpos para o coronavírus. É agora, no Jornal da Record. A polícia do Rio de Janeiro libertou 13 adolescentes que eram mantidos em cárcere privado. As informações agora com Silvestre Serrano. Boa tarde, Silvestre. Boa tarde, Giovana. Esses jovens estavam em um sítio em Xerém, na Baixada Fluminense. Segundo as investigações, eles vieram de outros estados e tinham a promessa de atuar em grandes clubes do futebol carioca. Mas, na verdade, acabavam trancados em um alojamento sem as mínimas condições. No local, um homem foi preso em flagrante. Giovana. Os pais e responsáveis precisam ter muito cuidado com essas falsas promessas. Obrigada. 76% da população de Manaus apresentava anticorpos contra o coronavírus em outubro. Esse percentual de contato da população acontece sete meses depois da chegada do vírus ao Amazonas. O estudo foi publicado nesta terça-feira pela revista Science. O estado teve mais de 180 mil infectados e quase 5 mil mortos na região de Manaus. E São Paulo entrou em estado de atenção agora à tarde por causa de um temporal. O Lúcio Sturme atualiza para a gente agora a situação dessa chuvona que caiu por aqui também. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Giovana. Apesar dessa chuva toda, né? Olha, os bombeiros receberam 105 chamados por causa de queda de árvores na Zona Oeste e na região central de São Paulo. Cidades do entorno da capital também sofreram. Teve desmoronamento de terra em Vargem Grande Paulista e enchente em Guarulhos. A linha 8 da CPTM operou por quase uma hora com velocidade reduzida porque um galho atingiu a linha, a rede elétrica. Giovana. Tô vendo aí que a chuva já deu uma calmada, né, Lúcio? Obrigada, então, pelas informações. O deputado federal por São Paulo, Kim Kataguiri, é o convidado do JR Entrevista, hoje, 10h40 da noite. Você assiste a essa entrevista na Record News, no r7.com e também pelas redes sociais da Record TV. A promotoria francesa pediu penas severas para os acusados de participação nos atentados contra a sede do Charlie Hebdo. Os 14 réus estão sendo julgados desde janeiro em Paris por suposto apoio logístico aos autores dos ataques. Um deles pode pegar prisão perpétua por ser o responsável pela organização do crime. Os atentados deixaram 17 mortos em janeiro de 2015. Os autores dos ataques foram mortos pela polícia. Outras informações no Jornal da Record, que é logo depois do Cidade Alerta. Meia-noite e meia, tem mais Boletim JR. Bate, é com você! Música 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 Música